beleza meu gente maravilha ó está chovendo aqui no curral do gato tabira canal por aí pelo sertão mostrando aqui a vocês começou a pingar aqui agora é aquele momento aqui na perda do gato tabira olha aí ó então olha só canal por aí pelo sertão feira do gato tabira aqui começando a chover aqui olha o pessoal aí ó o meu proveito muita chuva